Música Pai, deixa eu ser um pokémon normal, eu não quero mais ser um lendário, pai Mas tem um monte de pokémons querendo ser lendário e você querendo ser normal, que coisa é essa? Eu quero ser normal, pai, eu quero ser de um treinador, eu quero batalhar, eu não quero ser lendário, pai, eu não quero ser difícil de achar É, mas por que você quer que te achem? Porque eu quero ser capturado, pai Mas você é meu filho Não, eu quero ser de um treinador Vai fugir de casa? Vou, pai, vou, tchau, pai, tô indo louco, tô metendo louco no seu, pai, tchau Ah, é? Vai fugir de casa mesmo? Vou Hum, a pena, olha pra mim, irmão O que? Aqui, ó Ah, pai, tá bom, você sabe me chantagear, né, pai? Só por que você vai me dar peixe? Você acha que alguém vai te dar essas coisas que eu te dou? Lógico que vai, pai, vai me dar comida pokémon Você quer ração? Quero Quer tá na coleira? Uhum E esse peixe aqui, laranja, será que alguém vai te dar? Ah, pai, para de me subornar, pai, nossa Será que alguém vai te dar um Nemo pra comer? Ah, pai, eu vou me matar, pai, você tá me subornando, pai, não, 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 não Se matar, que ideia que você tá tendo hoje, tá, doidão? Pai, posso nadar, pai? Claro que pode, pode nadar Vamos nadar junto Você sabe que eu não sei nadar, né, pai? Mas por isso que eu vou com você Ah, pai, eu quero ir sozinho, pai, eu vou me afogar sozinho Se afogar sozinho? É, pai Filho, volta aqui Meu Deus, vai, sobe, já dá na mão Dá na mão, sobe, sobe, sobe Tô puxando Vem, vem, ó Aqui, ó Ah, pai, nem me matar eu posso, pai É claro que não pode, você tá maluco? Nossa, nem me matar de boa eu posso, nossa O que eu posso fazer, pai? É, você pode nadar, você pode voar Pode batalhar contra os pokémons agressivos Demorou, pai, eu vou batalhar contra o Mewtwo, pai Olha o que que... Olha as suas ideias Você acha mesmo que você vai ganhar de um Mewtwo? Ô, porque eu vou ser um Kyogre, pai? Mas você é criança, você não tem treinamento ainda Ah, nem você consegue derrotar o Mewtwo, pai Você tá mesmo duvidando de mim? Eu tô, pai, você não consegue, não O Mewtwo é bem mais sinistro que você Ai, meu Deus do céu O meu próprio filho duvidando de mim É, sabe Mas tem esse baluco Nossa, pai O que que tem aí? Nossa, pai, o que que tem no taco de beisebol, pai? É de alguém isso daí? O que que é aí? Pai, tem um taco de beisebol aqui, pai Taco de beisebol? E, pai, agora eu sou um cara com um taco de beisebol, pai Vou meter o louco Mas o que que você vai fazer com isso? Eu vou bater no Mewtwo com ele Você acha mesmo que vai triscar o Mewtwo com um taco de beisebol? Eu acho que vai, um taco de beisebol sinistro, pai Ó, deve ser desse carinha isso aqui, ó Deve ser desse veinho aqui, ó Não vou devolver não, pai? Ele depois ele vai ficar chateado Ah, deixa ele ficar chateado, não vou devolver não? Ai, meu Deus do céu Então vamos correndo aqui Senão ele vai achar que a gente é ladrão Ah, pai, eu tenho uma ideia, pai Pera aí, pera aí Olha o que eu vou fazer aqui, pai É uma surpresa pra você Fica de olho fechado aí, hein, pai Tá, vou fechar Fechei Tá de olho fechado? Tô Explode aí, pai Que isso? Explode aí, pai Meu Deus Você tá maluco? Você tá explodindo tudo o vilarejo? Sentei a bica no meu pai Ah, não Você vai ficar de cachorro por uma semana Não, duas Duas semanas De novo Meu Deus Só Vem, vem Vou puxar pelo rabo agora Puxei 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 Vai Vai Vem Ah, pai Deixa eu me matar logo Que ideia é essa que você... Eu vou ter que te trancar na jaula Que jaula, pai? Nunca vi jaula Eu vou alugar a jaula Não, não, pai Não, pai Por favor Vou chamar um caçador e vou alugar a jaula Mas ele vai ser meu treinador, daí? Claro que não, né? Nossa, pai Nenhum treinador eu posso ter, pai Você quer ficar no acampamento, nas férias? Não, 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 pai Não põe Tá trancado com aqueles bandos de pokémon chatos? Não, pai Devolvi o taco, pai Devolvi o taco, pronto Devolvi o taco, pai Tá, é Tiozinho ali já agradece, já Pai, eu vou fazer um negócio aqui rapidão, tá, pai? Vai vir que eu não ouço eu subir ali, pai O quê? Eu quero subir ali em chão Eu não consigo Mas é claro que você não consegue, ó Você tem que usar seus poderes Usa o fly Rapaz, você não me dá nenhum poder, você não me ensina nada Você tem que treinar, você tem que treinar Você só gosta de ficar se matando aí, ó Se você estivesse treinando, você não teria essa dificuldade toda pra subir em cima de uma casa Vou brincar com essa arma aqui também Que arma? Que isso? Cuidado que você vai acertar o pokémon Cuidado, cuidado Aí que é bom, pai Eu... Que louco? Porque ela já vai ser preso Que preso, pai? Eu sou bem mais sinistro que ela, pai Meu Deus do céu Pai, dança, pai Paxi, corre, corre, corre daqui Ele vai acabar te matando Meu Deus do céu Vou ficar na frente Eu vou tirar em você, pai? Não Você não é louco? Eu vou tirar em você, pai? Que ponto de castigo Vai, Tom Ai Dança, pai Dança, pai Sai daqui Dança, pai Para com isso Dança, pai Filho Dança, pai Dança Dança, dança Ó, eu vou te bater Cansei, pai Ah, vou pegar meu taco de beisebol também Cansei, pai Cansei de brincar com isso Ainda bem Senão você ia ver É, seu castigo já tá garantido Já tá garantido seu castigo Eu não vou ficar de castigo não, pai Você não vai Eu não vou ficar de castigo Você vai alugar a jaula Não vai não Você vai ver então amanhã Que vai te esperar Não vou ficar na jaula não Não vou Você vai estar na jaula Ah é? Você vai me pôr de castigo? Vou, vou te sedar Então eu vou pular aqui, pai Vou tirar a injeção que você vai dormir Vou pular aqui na sala Vai dormir uma semana dentro da jaula Tá bom Minha vida não vale mais a pena Minha vida não vale mais a pena Que não vale a pena o que? Nem na lava eu consigo Não vale a pena você querer se matar Querer batalhar com o Mewtwo Você tá maluco? Nem na lava eu consigo pular, pai Tão grande que eu sou Você tá gordo? Você só come peixe o dia inteiro? Ah, pai Você tá me xingando também, pai Você fica na comida japonesa lá todo dia? Ah, e agora eu consigo me matar Vai pra água Vai pra água Pula agora Vai na água Agora Ah, pai Nem me matar no fogo eu posso, pai Eu tenho que ficar forte contra o Pokémon de fogo Mas pra ficar forte você não pode ficar só comendo E pulando em lava Pular em lava não ajuda nada Ah, e ficar reclamando de mim resolve, né, pai? É claro que tem que reclamar de você Você quer se matar Você quer fugir de casa Você quer pular na água e se afogar Se bem que se afogar você não vai se afogar, né? Não sei que loucura que a gente tá tendo aqui, né? Você respira embaixo da água, meu Deus do céu Pai, achei um negócio aqui muito louco, pai O que você achou? Nossa, eu vou comer esse negócio aqui O que você tá comendo? Nossa, pai Filho, você tá ficando branco Nossa, pai Eu tô muito louco, pai Que... Que seu olho... Por que seu olho tá assim? Pai? Nossa Tá desbogulhadão Ó, volta aqui Nossa, pai Que negócio bom Você tá sinistrão Volta aqui Eu não vou te deixar mais sozinho Nossa, pai Eu vou pra rave, pai Que pra rave? Nossa, pai Eu vou fritar um monte lá, pai Você não tem idade Você não tem idade Vou dar ele lá na rave, pai Imagina Nossa, pai Pai, 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 pai Antes de ir pra rave do que se matar, né? Se bem que é mais parecida É uma coisa parecida com a outra, mas... Ótimo, pai Eu vou comer outro aqui, pai Nossa Nossa, pai O que você tá comendo? Cesoura de areia aqui, pai Vou te bater com o bastão Ah, não, pai Com o bastão, não Vou pegar o bastão aqui com o velho Ah, já tô normal de novo Depois eu devolvo, senhor Aqui, ó Já era Para de me bater, pai Cê não vem, não Não vem, não Vou me matar, pai Vou me matar Pai, para de me bater, pai Cê não me ama, não, pai Toma Vai apanhar Não, pai Não, pai Pai, para E para Não vou te matar Cê vai ter que aguentar essas porradas Não aguento, pai Eu vou comer outro negócio Pra ficar doidão Minha vida é uma bosta Nossa, agora eu tô feliz, pai O que que cê tá comendo? De onde cê pegou isso? Nossa, do baúzinho ali do velho Cê roubou comida do velho Não é comida isso daí Meu Deus do céu Isso da... Ai Cê tá comendo tranqueira Nossa, pai Isso daí é muito bom, pai Cê nem sabe o que que é E tá falando que é bom? Nossa, eu vou comer até outro, pai Daqui a pouco cê vai comer esses pokémons aqui também Coitado deles Pode? Claro que não, né? Pai, o que que é isso aqui, pai? Se for pokémon venenoso Se for pokémon venenoso O que cê acha que vai acontecer? Ele não é, pai Ele não é Pai, o que que é isso? Pai, eu explodi de novo, pai Meu Deus do céu Vai pra lá Vai pra lá Nossa, explodiu tudo Tinha um treinador ali Quase morre Nossa, pai Eu arrebentei com a vila inteira, pai Olha lá Ali quase morreu o treinador Ah, pai Eu vou me matar, pai Eu não quero mais viver, não, pai Tchau, pai Eu não vou mais confiar em você, não Volta aqui Tchau, pai Tchau, pai Eu não quero mais viver É sério Você se matou mesmo Me mati Meu Deus do céu Tô falando por telepatia Bom, galera Esse daí foi o Rússer Nerd de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe o like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Pra quem não conhece essa série É o seguinte Hoje o Rick foi o papel do pai, né? O pai do Kyogre, né? Esse Kyogre é inútil Que não sabe fazer nada Inútil, você só se mata Vamos, dale Bom, galera É o seguinte Eu tenho o pai Que foi o Rick E o filho Que fui eu, né? E o filho quer se matar E é um jogo isso E eu tenho que me matar E o pai não pode deixar, né, Rick? É isso aí Mas foi difícil, né? Até eu peguei raiva de você Te dar uma paulada Metiu o louco Metiu o louco Bom, galera Se você quer ver mais episódios desses Tá aí na playlist na descrição Beleza? E é isso aí Aqui embaixo também tem o canal do Rick Se inscreve lá E é isso aí, galera Peraí, então eu espero que vocês tenham curtido Só uma coisinha O quê? Ó, pega uns peixes aqui pra você ir rapidão Por quê? Aqui, ó Vai Ai! Nossa! Nossa, achei que você me amava Nossa, eu desisto de você, Rick Eu desisto de você Eu não quero mais brincar, não Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês É nóis Tchau Falou Tchau 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 Tchau